E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, realiza amanhã, dia 30 de novembro, a Convenção Estadual da Legenda em Mato Grosso para a escolha de dirigentes. O evento acontece em Cuiabá, a partir das 8 da manhã. Essa convenção vai contar com a presença de líderes nacionais da sigla, a exemplo do presidente da legenda no país, Carlos Lupe, o ministro do trabalho, Manuel Dias, o senador Cristóvão Buarque e o deputado federal José Antônio, ambos pelo Distrito Federal. Obrigado.